Desde que te deixei a minha vida És choro de criança abandonada Perdeu o teu amor, anda perdida Nos braços de uma longa madrugada Desde que te deixei uma ansiedade Impõe-me a sua dor que me devora E à noite, na lareira da saudade Aquece o coração que por ti chora Mundo de inverno, corpo gelado Sem o teu corpo nos lençóis deste meu fal Mundo de inverno, angústia louca Mundo de inverno, angústia louca Que nunca outro amor me é um ser a calma Desde que te deixei mora comigo A voz amarga e louca da paixão E eu sinto que sou outro E não consigo Calar este maldito coração Mundo de inverno, corpo gelado Sem o teu corpo nos lençóis deste meu falco Mundo de inverno, angústia louca Que aceia o carinho e o calor da tua roupa Mundo de inverno, angústia louca Que aceia o carinho e o calor da tua roupa Mundo de inverno, angústia louca Mundo de inverno, angústia louca Mundo de inverno, angústia louca